Fala aí galera, beleza? Aqui fala o João Gabriel Matos e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Mais um vídeo, mais uma edição do Jornal da Diversão, sim, antes de começar o vídeo, sim, se você é novo ou já acompanha o canal, não está inscrito, o que você está fazendo aí? A pergunta é para se inscrever no canal e se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma canção de todos, que assim você vai notificar, beleza? E lembre-se, se você ouvir todas as terças-feiras e sextas-feiras, as séries que eu não vou estar, então a participação desse vídeo pode dar entrada aqui no canal sempre vai ter vídeo novo nesse horário, beleza? Com exceção, até a semana, está aqui hoje, pronta quinta-feira vai estar saindo mais uma edição do Jornal da Diversão para vocês, tá? Talvez uma coisa antecipada, mas eu já já explico para vocês, ok? Bom, para quem viu o episódio, então bora, então, e por favor, né, que você já chegou, deixa lá, curtei, gostei e se possível, compartilha o vídeo para as mais pessoas, possível então, bora para mais uma edição do Jornal da Diversão, gente? Roda a vinheta! Bom, galera, para começar aqui, a primeira notícia, tá? Uma notícia muito boa pode acontecer, que é o seguinte, tá? Lembro daqui, não sei se vocês vão lembrar daquele rumor, beleza? Da B&M, que demonstração da B&M, Roberto Carreiro? Pois é, esse, esse, esse rumor, essa coisa ganhou muita força agora, por conta de um funcionário, não sei se é um, não sei se é um senhor, mas é um cara que, é, botou no LinkedIn dele, tá? Porque aconteceu, para quem não lembra a notícia, tá? Lá atrás, na época, né, dizia que o Paco poderia ter uma mudança da B&M, tá? Uma dive machine, né, o modelo dive machine, para quem sabe, o modelo dive machine, é o mesmo modelo da Shaker, lá no Boshigar, tá? Só para você, ou uma wing coaster, tá? Como a Gatekeeper torcida a ponte, ok? O modelo, né? A Gatekeeper é o modelo wing coaster, tá? Então, o que aconteceu? Tinha esse rumor, né, que talvez ia ficar na área ali da, da StarMalt, aquela coisa toda, né? Tanto que tava tendo reforma pelo Paco, e muita gente achou que realmente aconteceria, mas não, não de momento, tá? E aí, recentemente, tá, um funcionário da, 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 da fabricante, bem, em, né, A Borrigan Milliman, tá? Ele botou no LinkedIn dele, tá? Interesse Espeto Carreiro, tá? Deve tá aparecendo mais pra vocês aí, e o nome do, do, dessa, dessa pessoa, exatamente que ele faz, E aí, muita gente, é, ligou isso, né? A, 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 a BMW está tentando, é, o, a que estaria tentando com a BMW, né? fazer essa parceria, essa coisa pra, né, pra ter a compra de uma nova montanha-russa da montanha-russa fabricada da BMW, tá e galera, a BMW é muito caro uma montanha-russa tá, o único parque que talvez teria a condição de conseguir uma montanha-russa da BMW é o Beto Carreiro tá, independente, eu não vou entrar em mérito de ideológicos aqui, assim, não quero entrar nesse mérito, mas em questão de ação, o Beto Carreiro, o único que poderia contratar essa montanha-russa, é comprar um montanha-russa da fabricante BMW, tá e a fabricante BMW, como posso dizer é um só de consumo de qualquer parque, basicamente, né, quase né, eu tive como se fosse uma Ferrari, né, como pra que qualquer coisa, tem um carro da Ferrari, um carro da Lamborghini, enfim, tá então assim, é um claro que uma BMW é uma montanha-russa assim maravilhosa, né o conforto dela, tudo, são sempre maravilhosos eu já fui, né, a montanha-russa a própria montanha-russa do Hulk é da BMW também essa Sheikah, né, o modelo da machine da BMW é, a duelo dos dragões, né lá, a Dragon Chatter, né que tinha no, na Universal do Isle of Adventure, é da BMW também, tá então só alguns exemplos pra vocês terem ideia, né, pra quem foi já, o que eu falo, sabe muito bem do que eu tô falando apesar que ultimamente, né, o conforto da BMW não tá 100% certo, né, tem tado uns sulavancos ali, né, uns uma... não tem-se tão suave assim, mas né, não deixa de ser montanças maravilhosas, né, de conforto, de projetos, enfim, e claro, né, vai ser montanças de pequena posta não vai ser uma grande coisa ainda mais, né, já é muita coisa, né, até porque quem não sabe, tá, prova, vai ser a primeira montança da fabricante BMW aqui na América Latina, tá, na América do Sul vai ser a primeira, aparentemente, que vai ter, tá conta... acho que nenhum outro parque da América do Sul barra América Latina, tirando Estados Unidos e tal, em Canadá tem essa montanha-rússia aqui, né claro, Europa tem, mas América do Sul em si, não tem montança também, mas vamos ver, tá, galera vamos acompanhar aí, notícias, beleza e mais pra frente, vou estar falando mais sobre isso, tá bora pro próximo notícia bom, a segunda notícia que a gente vai falar aqui, tá é de novo sobre o Beto Carreira, beleza mas é a nova atração da Hot Wheels, tá da área da Hot Wheels e... por que eu tô falando isso, tá pra quem sabe pra quem não sabe, ali tem um espaço ali que é... era um espaço meio caro não sei dizer exatamente, tá que tinha ali do lado da... quase do lado da loja né, barra... o show do Epic Show, né o show da Epic Show e tal e... e ali tinha um espaço, né e inclusive, quando eu fui ano passado tava tendo um tipo... uma prestação, né tipo uma coisa... uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal né... uma direção e tal só que tava sem atração ali e aí... o... 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 o parque ele atualizou recentemente um mapa como vocês devem estar vendo na imagem aí o mapa do parque, né e como vocês podem reparar ali tá escrito... é... é... tubo drive, né nova atração, tubo drive, tá então... provavelmente feria uma nova atração aí, tá e pelo que... é... as obras demonstram e foi analisada por nós parqueiros parece que vai ser uma atração, tá não esperamos ter alguma coisa e tal vai ser uma atração de... de andando, tá tipo aquela Speedway do Mexiquinho que você vai dirigindo, sabe você vai dirigindo com o trilho no meio pra tipo, né uma velocidade baixa inclusive, uns 10km por hora alguma coisa assim, tá vai ser tipo uma atração daquela, beleza não vai ser nada demais assim mas é uma atração, né público... é... família, né digamos assim aí você pergunta ah, mas pô, público família galera público família é o principal público que vai arregadar grana pro parque, tá gente não é nós aqui adultos só aventureiros vai arrecadar parque, tá eu sim, infelizmente, né eu sei que a gente gosta de mais parques as coisas mas o público família que mais vai arrecadar porque vai vir pai né a mãe o filho sei lá a titia a vovó né então vai ser aqui, tá então isso vai arrecadando mais grana do que uma pessoa só nós né então óbvio que vários parques vão pensar nisso, tá é claro vai tentar trazer atração de adrenalina montanhão e tal mas vai trazer também mais atração de famílias, tá para todos os tipos de público beleza só vocês saberem, beleza e cara e é assim o começo é assim são família que daqui a pouco vai se Deus quiser viu a montanhão sair uma atração radical para nós públicos aqui que gostam mais desse estilo, tá então é é mais sobre isso, tá e acho tem uma notícia talvez devem estar passando imagens para vocês das obras lá tá a próxima notícia ele vai falar aqui é a terceira notícia aqui do da edição, tá também sobre o Beto Carreiro mas uma infelizmente triste notícia tá que é o fim do zoológico do dado do Beto Carreira então ok é o Beto Carreira ele anunciou recentemente tá que o zoológico vai terminar beleza vai fechar as portas a partir do zoológico ele no parque né mas não falou que vai virar e tal mas eles anunciaram que vai fechar tá o zoológico para quem não sabe é uma parte importante do parque o Beto Carreiro principalmente no início né o Beto Carreiro no começo, o personagem, a pessoa, ele começou com isso, tinha essa coisa animal e tal, de preservação de animal, tem várias importância aí, cuidar de animais, enfim e tal, mas a gente já tava vendo os sinais disso nos últimos anos, tanto que eles tem dividindo o espaço do zoológico, tem realocado animais, várias coisas, então já tava demonstrando certos sinais que o zoológico ia ser fechado, sei que tem parte de pessoas que também são contra zoológicos, por conta daquela coisa de animais, talvez maltratada, aquela coisa toda, tá? Independente disso, mas é o fim do zoológico, beleza? Então, vamos ver se eu consigo botar um videozinho aí que o Beto Carreiro ou o Parque soltou para anunciar o fim do zoológico, tá? Aí você sabe o que vai virar ali, se vai ser a, vai ser fácil bater no russo, porque, da BPM, né, no futuro, o que seja, porque o espaço é muito grande, tá gente? Quem vim no episódio, quem vim no vídeo que eu fiz lá no vlog, eu nem mostrei tudo, mas eu mostrei um pouco do zoológico ali, lá quando eu fiz o vídeo em 2022, tá ok? Mas o espaço é muito grande, gente, então vamos ver o que vai sair, tá? Então bora pro próximo notícia, beleza? Lembrando a tua última mensagem, vai tá na descrição do vídeo, então, ok? Que é o Twitter, Instagram, a página no Facebook, com o Treads, tá? Então quem deve me seguir, seja um bem-vindo por lá, beleza? Twitter ou o Axe, né, como eu fiz chamar, porque o Elon Musk comprou, enfim, aquela coisa, eu tô gostando de Twitter, tá? E o Twitch Fix pra vocês lá, é sempre um vídeo de sangue no canal, tá? Então se você postar vídeo novo, vou atualizar um Twitch Fix pra vocês, pra facilitar, beleza? Então sejam bem-vindo pra me seguir por lá, tá? Bom, a quarta notícia que a gente vai falar aqui, tá galera? É sobre o CEO da SPT, tá ok? E o que que aconteceu, pra eu tá falando isso aqui nesse canal, tá? A CEO da SPT, ela fez uma declaração numa entrevista, eu vou voltar, eu vou ver se eu consigo achar ali, enfim, e ela falou que tá pensando em construir um parque de diversão, tá? Da SPT, então, isso fez a loucura aí, tá? Mas, né, não vai ser um parque todo, também como a gente pensa, um parque de petra cadeira, logo tipo, de começo, tá? Mas, enfim, ela fez essa, essas comentários numa entrevista, que ela fez, enfim, e, mas foi basicamente isso, tá, galera? Claro, e a gente pergunta, né, como vai ser as atrações aí, com a temática ali, é, do parque, né? De acordo com, sei lá, com os programas, vai ser bem curioso, né? Surgiu vários, é, comentários aí engraçados, tá? Mas, enfim, beleza? E vamos, vamos acompanhar aí, mais notícias, tá? Sobre essa, essa declaração da CEO da SPT, beleza? Bora pro próximo notícia. Bom, a quinta notícia que ele vai falar, tá? É sobre as novas listagens de atrações para o Brasil, tá? A CONFAS, né, que é o órgão que, pra fazer esse listamento, né, pra poder, é, liberar as atrações, enfim, de importância, essas coisas todas. Ela publicou, recentemente, uma lista de novas atrações que estão vindo pro Brasil, tá? Pra liberação. Isso é um processo que tem, sempre tem que ser feito, tá, galera? Isso é normal disso a fazer. As próprias atrações de discos, o Colter, o Arminia, enfim, várias outras tribunistas, passou pra essa lista, tá? Então, é normal isso, beleza? Pra questão de impostos, as coisas e tal. E ela publicou, recentemente, uma nova lista, né? E nessa lista, tá, algumas, algumas coisas, tá, ok? Não vou destacar, não vou falar tudo. Mas algumas coisas estavam lá em código, tá? E nesse, né, nesse código, por exemplo, tinha um código que era, montanha-russa com percurso igual, superou 300 metros, tá? Tinha um código, tinha, montanha-russa, super categoria, outros, tá? Pode ser equipamento pra montanha-russa, qualquer pastela, tradicional, não foi dito, tá? Tem um outro código também, que era um simulador de movimento, cinemas dinâmicos, tá? Além de, por isso, simuladores, né, como o Rappi-Rai, Betinho, enfim, é, assim, ele não sabe o que que é, tá? Os quais são do governo, mas, é, aí, suponha que também possa ser, ter equipamento, alguma coisa, pro, nesse caso, é, do simulador, pro, para a área da Nuff, tá, Beto Carrero. Mas não é confirmado, tá, porque ele não sabe o que que vai ser ali, mas, enfim, né? Aí tinha uma outra categoria, que era, outros, tá? Infelizmente, não tá típica, não fala mais nada, então, pode ser muito amplo, né, gente. E, e a outra que eu vou falar aqui, tá, é, é sobre, um, né, um código lá, que tinha de carrosséis, balanços, tá? Ou equipamentos giratórios, né, então, pode ser um chapéu mexicano, um Starflyer, né, quem sabe, eu não tô usando Starflyer, tá? Mas, é, aí, a gente não sabe direito, tá? Mas foram algumas coisas que estavam nessa listagem, então, mais detalhes, vou deixar o link aí da matéria, tá, Netfun, beleza? Ou, vou tentar achar outro link, tá, como é que seja, vou deixar o link pra você, pra saber mais detalhes, ver se eu consigo achar a lista, beleza? Mas é isso, tá, galera? Então, assim, não tem muito que falar, é só um parque do processo aí, que pode vir, tá? Bom, a sete que eu vou falar aqui, é sobre a Cacau Show, tá? E, eu vou falar aqui, porque, que aconteceu, tá? O, 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 o presidente, né, o, da Cacau Show, o Alex, é, sempre esqueço, sempre falo de nome dele agora, tá? Mas, ele se reuniu, tá, com, com, com alguns, é, é, prefeito, alguma coisa assim, Dali de algumas pessoas A de Tintu E isso foi E eles divulgaram fotos e tal Acho que hoje foi Da da prefeitura de Tintu Alguma coisa assim Mas o que aconteceu Eles se reuniram com a prefeitura E o governo do estado Enfim que seja Pra buscar parcerias De apoio municipal Estadual Parceria e apoio municipal Estadual pra construção do parque Aquele parque ali Que eu já tinha falado pra vocês E agora estão em busca de parceria E apoio municipal e estadual Pra construção do parque É um processo importante Porque precisa desse apoio Municipal e estadual Pra construir vias Fazer toda uma localização Todo um processo ali De acesso ao parque E também o apoio municipal e estadual Pra construção do parque Sempre muito bem-vindo É importante Tá Mas foi isso Foi dito Então Vamos acompanhar aí Mais notícias Tá Pra gente ver Tá Foi basicamente A sétima notícia Que ele vai falar aqui Tá galera É sobre o Hopi Hari Beleza O Hopi Hari Reinaldou a atração Jambalaya Tá Eu mostrei no vídeo Do Hopi Hari Não fui nela Mas Como é que mostrei ali Beleza E Ela Reinaugurou Tá A atração Beleza A atração agora Tá adequada A temática Daquela área Beleza E a temática Pra Dela Seria como se ela fosse O gerador Pra Pra catapulto Tá O gerador de energia Fica catapulto Poder viajar no tempo Né Então E a catapulto Conseguir viajar no tempo Utilizando a energia Dele Tá Dessa atração Beleza E juntas Que eu vou falar Pra vocês Tá É que o Palácio E Arriba Biba Ali também Da área Tá Sendo reformado Tá Claro Tá Com os tapões Ali E a ideia É se adequar Também A temática Tá Porque a temática Que ele tinha Antes É da área Da DC Tá O personagem Da DC Aquela coisa Toda Por causa Da parceria Com a Warner E tal Mas Essa parceria Terminou Então Agora Estão Tendo que Retirar Toda Temática Todas Coisas Que dava Esse indício Ali Tá Enfim Todo aquele processo Todo Tá Mas Enfim É isso Tá Galera Não tem Muitas notícias Vamos Acompanhar Cada vez Mais O HopiHario Tem Nessa Degado Tentando Trazer Novidades Aí Para o Parque Tá Uma Das Forças Que Me ajudaram Beleza São O Chink De Afiliado Tá Da Amos Do Ares Pés E Da Shopping Beleza É Então Basicamente Não tem Mistério Nenhum Tá Galera É Outra diferença Que Vai Ter Mas É Mais Para Mim Mesmo Tá É Que Vocês Entrando No Link Fazendo A Compra Você Tá Dando Uma Forcinha Aí Uma Ajudinha Contribuindo Fazer Uma Pequena Comissão Pra Mim Tá Se Você Gosta De Meu Trabalho Quer Ver Crescendo Quer Ver Mais Conteudo Enfim Que Seja Né Quer Ajudar Usa O Meu Link Beleza E Vou Estar Estranho Grato Pela Ajuda Tá Você Não Vai Pagar Nada Mais Beleza E Eu Estranho Grato Pela Ajuda E Junto A Isso O Criador Da Epic Que Vale Tanto Para Loja Da Forc Fortnite Ou Fortin League Tá Então Quem Já Ou Falando Tá Fica Cetiga Para Vocês Tá Porque O Planet Coast 2 Vai Ter A Loja Da Epic Também Tá Loja Da Epic Story Se Vocês For Comprar O Jogo Quando Liberar Prevenha Ou For Lançar O Jogo Coloca O Lódico Aí Para Me Dar Uma Força Beleza E Eu Vou Estar Extremo Grato Pela Ajuda Para Quem Puder Bom Galera Agora Bora Para Próximo Você Vai Falar Aqui Tá Agora Sobre Parques Internacionais Beleza É Sobre A Conclusão Da Fusão Do Six Flex E O Cida Fé Tá A Rede Six Flex E A Rede Cida Fé Para Quem Não Sabe Eu Já Falei Isso Né Foi Uma Das Bom Desse Início Ano Tá Falei Isso Na Primeira Edição Jornal Diversão Desse Ano Beleza E Agora Saiu A Finalização Dessa Fusão Tá Como A Já Previa Vai Ser Né O O Senhor Da Six Flex Vai Tá Abaixo De Como Assim Eu Desci Da Fé Acima Tá Eu Acho Que É Isso Beleza Vai Coisa Mas Os Nomes Dos Parques Vai Se Manter Exatamente Os Mesmos Tá Não Vai Mudar Nada Beleza Não Vai Mudar Nada A Luz Vai Mudar É Mais A Gestão Ok Pra Ter Uma Gestão No Sentido De Financeiro Que Seja Melhor Porque As Duas Redes Não Tem Passado Tem Passado Por Balbucar Tá Não Tão Muito Bem A Rede Se Da Já Sabia Da Rede Se Da Fé Não Tava Muito Bem Das Pelas Não Mas Enfim Vamos Ver Como Vão Ver Como Vai Ser Beleza Quando Vem Uma Notícia Eu Falo Pra Vocês Bora Pra Próxima Notícia Bom Agora A gente Vai Falar Sobre A Décima Notícia Décima Primeira Enfim Nono Que Seja A Próxima Que A Falar Sobre Nos Parques Internacionais É Sobre O Pêndulo Tá O Pêndulo No Parque Nos Estados Unidos Eu Vou Deixar O Nome Ali Esqueci O Nome Do Parque Agora Tá Mas O Pêndulo Ficou Parado De Ponta Cabeça No Ponto Assim Perfeito Tá De Ponta Cabeça Beleza Ali E Muita A gente Noticiou Essa Notícia Como Se Fosse Uma Tragédia Alguma Coisa E Assim Para Não Pensar Né Pessoas Modas Aquela Coisa Que A gente Sabe Do Veículo Tradicional Aí Infelizmente Tá Porém Assim Não Teve Claro Teve Que Passou Mal Porque Pô O Problema É Que Demorou A Resgate Acontecer Porque Demorou Meia Hora Para Chegar O Resgate Ali E As Pessoas De Cabeça Abaixa Esse Tempo Inteiro Tá Gente Então Por Isso Aconteceu E Por Que O Atração Né O Pêndulo Parou O Coisa Parou Assim Tá Ainda Não Tem Explicações Certo Mas Acredita-se Que Houve Alguma Falha Alguma Coisa Tá Ou Pode Ser Também É Por Conta De Não Teve A Força Suficiente Alguma Coisa E O Vento Influenciou Alguma Coisa E Acabou Parando Ali Naquele Ponto Perfeito Tá Não Fazendo Um Movimento Que Deveria Ter Feito Totalmente Tá Então Assim É Aí Não Sabe Ainda Mais Detalhes Quase Que Aconteceu As Investicações Vão Ser Feitas Tá Mas O Que Aconteceu Foi Basicamente Isso Tá E Isso Pra Acontecer Gente É Muito Raro Tá Gente É Muito Raro Não Se Preocupem Tá Não Vai Acontecer Uma Tragédia Algum Tipo Mas Acabou Acontecendo Tá Galera Então Assim É De O Pé Não Parasse Em Ponta Cabeça Tá Deve Ter Ter Se Alguma Uma Coisa E Assim As Atrações Como Já Fiz No Víde Pra Vocês São Super Segura Claro Tendo Manutenção São Super Segura Tá Assim Como Fala De Elevador De Avião Acredito Processo Tudo Tá Então Vai Pra Nessa Quem Sabe A gente Tem Uma Notícia Sobre Isso Beleza Bom A Próxima Notícia Que A gente Vai Falar Aqui É Sobre Um Pequeno Debate Aqui Não Sei Se é Um Debate Mas Pra Comentar Né Porque Algumas Atrações Tem Inaugurado Agora No Nessa Temporada Como A Hype Top Drill 2 A Better Better Enfim Elas Têm Tido Problemas Né Na Sua Inauguração Né Precisou Ser Fechada E Aí Ficou Essa Coisa Né Tipo Será Que É Uma Maltição Alguma Coisa Porque Realmente E Assim É Eu Acho Que Elas Tiveram Problemas Né Presumidamente Elas Tiveram Problemas E É Fechada E Abria Ser Fechada De Novo Ou Enfim É Mas No Caso Acho Que Foi Falta De Testes A Galera Não Teve Um Processo Soft Open Nesses Partes Né Porque Não Tem Nesses Partes Não Costumam Ter Que Costumava Fazer Isso A Universal Que Pra Que Não Sabe O Soft Open É Basicamente Atração É Aberta Né Antes Que Seja Aos Poucos Antes A Tua De Inauguração Né Mas Se Acontecer Alguma Coisa Ela Fecha E Não Abre Por Um Tempo Enfim Tá Eu Fecho Pelo Resto Dia Enfim Então Assim É Eu Acho Que Acabou Acontecendo Isso Né Gente Então Assim A Rai Pira Caso A Montanha Lá Do Parque Lá Na Inglaterra A Top De Rio Dois Que É A Reforma Da Top De Dragster No Cida Pote E O Pelo É Da Mésica É Que É Que Que Eles Fazer Meio Tobogã Com Rio Bravo Tal E Aí Faltou É Coisa Porque O Boris Que O Bote Ele Não Ficou Muito Bem Feito E E A Atração Tá Mas Enfim Tá Então É Para Comentar Sobre Isso Né Vamos Ver Como Vai Ser Eu Acho Que Deveria Ter Pensado Melhor Nisso Né Gente Bom E Outra Falou Se Me Ajudarem Beleza É O Após Estar Nesse Caso Finançamento Conectivo Do Canal Tá Quem Já Acompanha Me Acompanha Sabe Muito Bem Do Após Tá Eu Fossei Minha Cidade Como Se Fosse Mensalmente Tá Para Mais Detalhes Na Deção Do Para Vocês Beleza Se Vocês Não Puderem Contar Com Pelo Que Que A gente Pode Fazer Tá E Se Não Puderem Faz Conforme Nisso Víde Tá Deixa Like Gostei Compartir O Víde Para Mais Pessoas Possível Tanto Víde Quanto Canal Que Eu Vou Estar Estou Grato Pela Ajuda Beleza E Agradeço Ter Coração Para Quem Puder Tá A Próxima Notícia Que A Falar Aqui É Sobre A Disney Tá A Disney Falou Que Ela Vai Investir Ser De Dezete Milhões De Dólares Tá E Junto A Isso Acredito Que Agora Deve Sair O Tal Do Tem At Para Quem Não Sabe Então Quem Está Ligado A História Lá Eu Já Falei Para Vocês Né Para O Está Ligado Da Da Confusão Aquela Treta Entre O Prefeito Enfim Que Seja O Coisa Do Estado Da Flórida Né E Ativem Tá Porque Esse Prefeito Seja O Governador Ele Queria Muitas Coas Que Acomodar Aquele Distrito Ali E Tal E Estava Afetando A Disney Não É Toa Que Por Exemplo A PCP Ali Que Na Última D23 Por Exemplo Teve Foi Uma D23 Tímida De Anúncios Da Disney O Foi Como Ele Esperava No Massa Ele Falava De Projeto Sabe Para Mostrar Reação E Isso Acho Que Entrevém Foi Uma Cutucada Da Disney Para Pro Governador Mostrando Ó O Pessoal Quer Novas Coisas Né Tocada Ali Pro Governador E A Gigi Venceu Aquele Processo Né Venceu Fizer Algum Acordo E A Disney Voltou Tomar Ações Tal E Aí Agora Assim A Disney Vai Voltar E Aí Esse 17 Milhões De Dólas Parece Que Vai Ser Novo Parque Da Disney Orlando Tá Galera Mas É Isso Que A Existem Notícias Beleza Mais Sobre O Epic Universe Primeira Coisa Eu Vou Emendar Em Duas Coisas Tá A Melhor Coisa É Que A Universal Soltou Os Detalhes Sobre Detalhes Da Dark Universe Tá Assim Como Eles Já Tinha Feito Com A Nintendo É A Área Do Como Treinar Seus Dragões Né Então Já Vim Soltou A Os Poucos Tá Ele Soltou Agora Da Da Dark Universe Beleza Exatamente Como Aquilo Que A Montanha Russa O Show Enfim As Atrações Tudo Aquilo Que A Já Sabia Tá E Só Isso Tá O Diretor O CEO Do Epic Universe Ele Confirmou Que A Inovação Do Parque Vai Ser Antes Do Previsto Tá Por Exemplo Mas Não Falou A Data Tá Mas Imagina Sei lá Por E Agosto Né Por Exemplo E Provavelmente Vai ser Ali Mas Pelo Que Ele Falou Vai ser Antes Disso Tá Mas Não Falou Uma Data Quando Vai Ser Exatamente Tá Mas É Uma Notícia Né Deve ser Tal Ali Entre E Abril Tá Antes Do Verão Mas Não Sabemos Ainda Do Ano Que Vem Tá Mas Vamos Ver Como Vai Ser Beleza Eu Sou Mais Expectativa Altíssima Para Esse Parque Tá Se Deus Quiser Vai Vim Notícias Boas Aí Vai Vim Novidades Aí Talvez Não É Confirmado Talvez Em 2026 Eu Esteja Lá No Parque Tá Então Vamos Ver Aí Não Posso Falar Mais Nada Tá Ainda É Estamos Aí Me Puxa Para Tentar Se Deus Quiser Eu Estar Lá Não Na Ina Gração Mas Conhecer O Mas Bora Para A Notícia Tá Agora Sobre Mundo Games Tá Galera Para Fechar Aqui São Jornal De Direção Tá Ok É Eu Já Soltei Um Vídeo Sobre Tá Mas A Frontia Finalmente É O Anunciou Oficialmente Soltou O Treino De Anúncio Oficialmente Do Planet Concer 2 Tá Galera Eu Tinha Falar Que Talvez Nesse Ano Teriam Planet Concer 2 Beleza Segundo O Ano Fiscal Que A Frontia Solta E Realmente Aconteceu Tá Galera Não Foi Na Game Festival Tá Mas Ela Anunciou Agora Esse Mês Tá Sejam Mais Informações Vejam Lá No Vídeo Na Semana Retrasada Que Eu Sotei Mas É Não Tudo Detalhado Que Veio Tá Mas É É Galera Ele Soltava Treino De Anúncio Do Jogo Tá Como Já Suspeitava Vai Ter Parte Aquática Né Atrações Parque Aquáticos Beleza Além Disso Ele Anunciar Vai Ter Nova Mecânica De Caminho De Construção De Mota Russa Tá Mas Vai Afeitar Bastante Coisas De Essas Essas Do Pronto Cô Tá Inclusive Mesmo Motográfico Beleza E Além De Isso Né Número Anúncio De Novas Atrações Tá Vai Vim Por Aí No Jogo Tá Então Assim É Basicamente Isso Tá É Coisa Aí E O Jogo Vai Vim Pro Playstation 5 Tá Pro S Co Se Está O S Eu Ex Beleza PC Tá Na Loja De Tachim E Na Loja De Que Estou Tá E A Previsão É De Ser Não Grado Ainda Nesse Ano Outono Nesse Ano Ou Seja Para Entre Setembro E Dezembro Tá Porque A Gente A Acho Que Vai Ser Não Grado E Tal De Construção Gerenciamento De Coisa Lançaram Em Novembro Tal Plane Cose Foi Em Novembro De 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 Seis O Plane Cose Console Edition Foi Novembro Também De São Novo Ano Exato O Plane Cose Console Edition Foi Também Novembro Tá E O Jurassic World Evolution 1 Ou 2 Também Foi Anunciado Em Novembro Tá Novembro Mas Eles Não Falar A Data Exata Mas Que Saia Esse Ano Beleza Para Mais Informações E Além Disso Falar Que É 31 De Julio Agora Tá Na Próxima Semana Pra Vocês Talvez Ou Já Vai Ter Passado Não Sei Ainda Vai Sair E Vão Soltar Vai Ter Um A Primeira Vista Né Foi Se Look Né Que Estão Falando Da Game Play Da Jogabilidade Do Jogo Tá É Pra Gente Beleza Alguns Funcionadores Já Tiveram Acesso A Demo Né Já Viu Demo Mas Pra Quem Não Teve Acesso Vai Ver Junto Com Eles Tá Então Vamos A Para Ver Como Vai Ser Tá Eu Vou Estar Cobrindo Aí As Notícias Trazer O Jogo Tá Quando For Lançado Beleza Bom Galera Vou Encerrando O Video Por Sérgio Vai Estar Na Decisão Do Vídeo O Link Do Após Vai Estar Na Decisão Do Vídeo Também Tá Me Tanto Para Contato Para Contato Vai Estar Na Decisão Do Vídeo E Se Exer Uma Música Estar Na Decisão Do Vídeo Qual Que Eu Usei Ok Espero Que E De 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 De